Quando você entende a sua capacidade de produção, você vai saber até onde o seu negócio vai escalar o faturamento. Você vai saber exatamente até onde o seu negócio vai escalar ali em dinheiro que você vai estar recebendo. E como é que eu faço essa... como é que eu entendo essa capacidade de produção, Rafael? A primeira coisa é você saber que a capacidade de produção, ela está limitada aos seus equipamentos. São seus maquinários quem dizem a sua capacidade, a sua real capacidade de produção das suas batatas. Como é que isso fica mais claro para mim? É entender o seguinte, quantas batatas, de qualquer prato que você esteja trabalhando, quantas batatas ou quantas porções esse equipamento consegue fazer por vez, certo? Além de quantas porções ou quantidade de batatas que ele faz por vez, eu preciso descobrir em quanto tempo esse equipamento me faz essa produção. Suponhamos que você esteja trabalhando com batata espiral, tá bom? Aí você pegou a batata espiral e colocou no seu fritador, ou na sua fritadeira, ou no tacho, né? Vamos lá, vamos aceitar o tacho que vocês querem forçar a vida de vocês. Eu não estou nem aí. Aí você pega o tacho e coloca lá no tacho. Cabe em quantas espirais? Rafa, só cabe em três espirais aqui. Então, beleza. Aí você pega lá o seu tacho e cabe em três espirais ali dentro. Aí o que vai acontecer com essas três espirais? É o seu limite máximo. E eu vou ensinar uma coisa aqui agora para a galera da espiral. Rafa, minha batata só fica murcha, sai murcha e eu não sei porquê. Tá saindo encharcada, eu não tô entendendo porquê tá acontecendo isso. Primeiro, você que tá usando o tacho, vai diminuir a quantidade de gordura. Primeiro, você só precisa de uma quantidade de gordura que fique do palito. Suponhamos que a batata tá bem aqui, ó. Esse daqui é o palito que a gente passa no meio da batata. A quantidade de gordura tem que ficar apenas um centímetro ou um dedo. Um centímetro ou um dedo acima do palito. É só isso. A quantidade de gordura é só essa. Rafa, mas isso quer dizer quantos litros? Eu não sei que equipamento que você tem. Se você tivesse comprado na minha loja, a gente ia falar agora. Mas, ó, colocou a quantidade de gordura é só um dedo, um dedo ou um centímetro acima do palito. A batata tá lá no fundo da cuba, do tacho. Aí você coloca a quantidade de gordura um dedo ou um centímetro acima do palito. Pronto, acabou. Isso aí já vai fazer com que a sua batata não fique mole. Pronto. O restante a gente fala na próxima aula aí, talvez. Depois ou outras aulas mais pra frente aí. Então, em cima disso, você sabe que quando você colocou a sua batata dentro do tacho ali, ou da cuba, elas só couberam três unidades. Mas, cabendo só três unidades, se você estiver trabalhando com o tacho, essa batata, ela vai levar um tempo de fritura de mais ou menos sete minutos, quase oito minutos de fritura dessa batata ali no tacho. Ok? No tacho. É muito tempo. É tempo pra caceta um treino desse daí. Se você estiver trabalhando com uma fritadeira, essa fritadeira vai fazer com que a sua batata seja frita por volta de cinco minutos. E se você tiver um fritador, essa batata vai fritar em apenas dois minutos e trinta, a três minutos e trinta e estourado. Certo? Dependendo da pasteurização de gordura que você estiver utilizando. Pronto. Agora eu sei. Eu vou voltar lá no tacho. Aí você vai saber. Poxa, eu consigo fritar três batatas por vez a cada sete minutos. Beleza? Entre uma fritada e outra, tirei aquelas batatas. Eu vou servir o cliente, temperar, colocar molhinho, colocar o guardanapinho, colocar no papelzinho pra entregar pra ele, servir pra ele. Beleza? Feito isso, o que que acontece? Quanto tempo eu gasto pra tirar essa batata dali, montar esse produto pro cliente fazer o consumo? Quanto tempo eu gasto? Ah, eu gasto mais dois minutos. Então, beleza. Desses dois minutos, a gente tem sete do preparo ali pra quem tem tacho pra poder fritar. Aí eu gasto mais dois aqui pra poder fazer a montagem do produto. Já chegamos a nove minutos. Aí você, beleza, entregou pro cliente. Quantos minutos de novo você volta pra fazer a próxima fritada? Ah, vamos supor que você gasta mais um minuto aí. Beleza? Mais um minuto. Ah, então é mais um minuto? Então chegamos a dez minutos pra você fritar três batatas. Três batatas. Pensa numa porra dessa. Dez minutos pra você fritar três batatas. Aí, beleza. Quantas horas por dia você trabalha? Ah, Rafa, eu trabalho ali três horas por dia. Beleza. Eu vou pegar minha calculadora, que tem mais de dez anos que essa calculadora tá comigo aqui. Eu amo essa calculadora. Eu frito três batatas a cada dez minutos. Quantos dez minutos tem uma hora? Seis, não é isso? Seis minutos. Seis... Se são sessenta minutos, são seis fritadas que eu consigo fazer de três batatas. Então, três vezes seis. Eu sei que vai ter... Não tem nada dessa conta, né? Você consegue fritar dezoito batatas por hora. Quantas horas você trabalha? Ah, eu trabalho três, quatro horas por dia ali. Vamos colocar quatro pra não ficar uma conta muito ruim? Trabalho quatro horas por dia fritando dezoito batatas. Vezes quatro, dezoito batatas por hora. Então, por dia você consegue fritar setenta e duas batatas trabalhando em quatro horas. Beleza? Feito isso, eu sei que por dia eu só consigo produzir setenta e duas batatas. Ok? Tá claro? Isso se você... Isso a gente considerando que você tem cliente toda hora na sua produção. Que você tem cliente toda hora ali no seu PDV querendo comprar de você, pagando pra consumir as suas batatas. Que você tem cliente toda hora ali no seu PDV querendo comprar de você.